Foi bonito, foi, foi intenso, foi, verdadeiro, mas sincero. Sei que fui capaz, fiz até demais, te quis, tu perfeito. Te amei, te mostrei, que o meu amor foi o mais profundo. É, meu amigo, que Gustavo Lima não nos ouça, ou melhor, que ele nos ouça sim. Sim, Elcio é um fã do cantor sertanejo, fã não, fãzacho. Porque ele é uma pessoa gente boa, uma pessoa do coração bom, eu gosto muito dele, gosto demais da conta, sou o fã número um dele. E como bom fã, ele tem um sonho, encontrar o cantor, só de falar... Dá-se um abraço nele. Eu daria um abraço nele. E falaria o que pra ele? Falaria que eu gosto muito dele. Você ia ficar emocionado assim, será, na frente dele? Ficaria. Mas ia ficar emocionado de felicidade, né? De felicidade. Por que você se emociona assim, só de pensar, Elcio? Porque ela é uma pessoa gente boa, tem um coração bom. A emoção é de admiração. E cantaria junto com ele, igual você fez comigo ou nada? Cantaria. E é de longa data. São 11 anos deixando a trilha sonora da vida ser a voz de Gustavo Lima. Até sonhar com esse encontro, ele já sonhou. Eu estava dormindo, eu sonhei. Falei pra minha mulher, eu falei assim... É, eu sonhei que eu tinha conhecido o Gustavo Lima, que eu tinha abraçado dele. Aí minha mulher falou assim, não, mas tenha fé em Deus que um dia seu sonho vai ser realizado. E você tem fé que esse dia vai chegar? Tenho. Tenho muita fé. Ele quer dar o abraço e também bater aquela prosa. Mesmo sem nunca ter ido a um show, Elcio acompanha todas as lives até altas horas. Você divulga ele pra todo mundo? Fala, gente, vamos ouvir nas festas de família, põe Gustavo Lima. Eu divulgo pra todo lado. Aí quando vai, tem a live dele no Estragão, eu fico lá acompanhando. Teve um dia que eu fiquei até duas horas da manhã, curtindo a live dele. Eu tô com saudade de ti, deixa louca, te deixa sabor, te chamar, te safar, no espelhado, mais dançoado. É a música de Gustavo Lima que tem feito a alegria do Elcio em dias difíceis. Ele teve paralisia infantil e passou a usar cadeira de rodas aos 28 anos. Pra complementar a renda, Elcio começou a vender jujubas no semáforo da Avenida Independência, em Aparecida de Goiânia. Mas depois de uma úlcera, teve que ficar em casa. A única renda da família é o auxílio doença que ele recebe, porque a esposa deixou de trabalhar pra se dedicar aos cuidados com o marido. O Elcio mora aqui nessa casa há cerca de seis anos, desde que ele se casou. Toda vez que ele precisa sair de casa, a esposa tem que ajudá-lo, porque aqui na rua da casa dele não tem asfalto. E aí é uma dificuldade danada, porque o terreno é bastante irregular. Enquanto ele sofre com essa falta de infraestrutura, o sonho dele é ter uma mototriciclo, que vai permitir ele a ter uma locomoção de forma mais independente. Pra ele, esse é o segundo sonho, ter esse veículo e poder andar pela cidade. Eu resolvi alguma coisa no hospital. Teve um dia que eu perdi tão consulta médica, que eu chamei ele, um joga pra um, joga pra outro, joga pra outro. Aí eu perdi a consulta. E aí essa moto seria, que facilidade que ela traria pra você? Pra mim é ir nas consultas médicas, resolver alguma coisa, porque na casa de roda é muito cansativo, dói o braço. Aí é ruim demais da conta. Então isso te ajudaria? Ajudaria. E na estrada de chão, cadeira de roda aqui, não aguenta eu não. A mototriciclo é como essa, e custa cerca de 13 mil reais. Um valor que ele não tem condições de arcar. Eu não tenho condições de ter uma dessas. Não tenho condições não. Eu tava trabalhando no Sinareira, aí por causa que surgiu essa enfermidade, né, que eu de uso, por causa que eu fico só direto na cadeira de roda, aí teve que dar uma parada. Esse dinheiro tá fazendo falta hoje pra você? Tá, tá fazendo muito falta. Fazendo falta demais da conta. Por quê? É porque se viria, né, pra comprar os medicamentos, alguma coisa. Você aí de casa pode ajudar o Elcio a conseguir essa mototriciclo. Pra ajudar, o pix dele é o 062-98345-1030. Esse também é o número de telefone dele. Enquanto isso, Elcio vai se virando como pode na cadeira de rodas que ele ganhou. E sempre ouvindo, claro, Gustavo Lima. Ouvindo e cantando. Mas dessa vez a gente deixa a apresentação só com o Elcio. Foi bonito, foi, foi intenso, foi, verdadeiro, mas sincero. Sei que fui capaz, fiz até demais, te quis do teu jeito. Te amei e mostrei que o meu amor foi o mais profundo. Me doei, me entreguei, fui fiel.